Você é Flamenguista, Gustavo, é? Não Como é que você está comemorando isso, filha da puta? Você é Flamenguista sim, seu safado Até agora, até esse momento fingindo que é Vascaíno Pra me enganar, porra Safado, rapaz E está comemorando o que, Gustavo? Está comemorando o que? Não, porque é um recolho, mas eu estou comemorando O Flamenguista Não é não O primeiro gol tu gritou aqui Agora o segundo gol Que não valeu É, valeu, valeu Eu sou Flamenguista, estou desconfiando que eu sou Flamenguista desde pequeno E mentiu pra mim até agora que é Vascaíno, Gustavo Eu, hein? Sim, mas não valeu não Porque estava dentro do gol Eu sei, mas tu queria que valesse? Tu é Flamenguista, seu safado Fala a verdade, tu é Flamenguista ou não é, Gustavo? Vascaíno do coração Vascaíno do coração? Comemorando o gol do Flamengo? O negócio tu dançou, agora já, já, comemorou de novo Fala, Gustavo, você é Flamenguista ou vai Vascaíno? Vascaíno do coração? Eu, 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 eu fiz tudo pra você ser Vascaíno agora ficar na palhaçada de torcer pro Flamengo, porra? 52% da manhã não, Pedro Tem que torcer pro melhor que é o Vasco E por que estava pulando igual um, igual um palhaço aí? Comemorando, é, é, gol Bicho sem vergonha, velho Tu é Vascaíno, tu é Flamenguista, vou comprar a cabeça do Flamengo pra tu então É Vascaíno ou Flamenguista? Não, depois dessa aí, depois dessa aí já Agora eu fiz tudo pro outro, pro outro, pro outro Pro outro moleque ser Vascaíno, em verdade Não, não, um Vascaíno forte igual você Você também é Vascaíno? Eu sou Igual você não é não, nunca vi um Vascaíno comemorar um gol do Flamengo Não existe isso na face da terra Tá bom, tá bom, seu safado A partir de hoje eu considero você Flamenguista mesmo Flamenguista safado, rapaz É sim, é o que tu é Nunca vi um cara ser Vascaíno e ficar gritando É, é, gol, gol, gol Fala a verdade, tu é Flamenguista ou você é Vascaíno? Você se sere mesmo, amor E como é que fica comemorando o gol do Flamengo? Eu sei, eu sei Não é? Eu me liguei desde o primeiro gol do Flamengo, seu safado Irmão Aranha Aranha Aranha